É o que mesmo? É segunda noite. Pra começar a noite de Picoa, a gente veio primeiro no lugar que teoricamente seria o marco zero aqui de Picoa, que é a Praça do Pescador, que fica aqui atrás. Da Praça do Pescador é que você pega todas as distâncias daqui de Picoa para qualquer lugar. E é daqui dessa praça que tem uma avenida chamada Bahia dos Golfinhos, que é a avenida principal aqui de Picoa. A gente vai te mostrar vários locais que você vai pensar que está na Grécia. Ou melhor, é melhor que pense que está em Picoa. É melhor que pense que está em Picoa, né? E agora, caminhando por aqui, a gente parou nessa sorveteria, que realmente vale a pena uma parada. Essa daqui foi a indicação de uma das nossas viajantes. Tami arrasou na indicação, preciosa. Realmente, o sorvete é bem cremosinho, bem gostoso. Eles têm sabores diferentes e vão mudando constantemente. À medida que acaba um, entra outro, que não é o mesmo do anterior. Então, sempre você vai ter sabores diferentes. Então, vai ser muito difícil você tomar o mesmo sorvete. A gente pediu o que sempre está na casa, que é o de chocolate belga. O único, né? O único. E é manga com gengibre. Esse manga com gengibre, delícia. Agora é muito bom misturar com leite, né? E uma paradinha aqui em Picoa, é a galeria Vila Mangueira. Você vai pensar que está na Grécia. Mas você não está na Grécia. Está em Picoa mesmo. Porque ela é muito, muito, muito charmosa. Cheia de lojas, cheia de restaurante, que vale a pena você percorrer ela do início ao fim. E olha, o pessoal aqui ama tirar foto. Dá para ver. Gente, está 100 pessoas para tirar foto. Eu vou aproveitar agora e vou tirar umas fotos. Segura aí, amor. Pipa aqui tem uma porrada de rua perpendicular à rua principal. Que cada uma tem, digamos assim, um tema. Cada uma são mais famosas, as outras são menos famosas. Mas, assim como as galerias, cada uma chama os turistas para tirar umas fotos nela, né? Ou para comer, que também cada uma tem muito restaurante bem bacana. Aqui, do outro lado, tem a Rua do Céu. Que também é muito conhecida. O chão é todo pintadinho e é chamado de Rua do Céu. Vamos dar uma subida lá para conhecê-la. E depois de uma boa caminhada pelas ruas aqui de Pipa, a gente subiu numa ladeirazinha, que é a Rua dos Vinte Vis, e paramos aqui no restaurante, que é o Aprecio. A gente já pediu a nossa tacinha de vinho. Não, eu pedi a tacinha de vinho e o Elias está com... Estou aqui com o meu caipirós de kiwi. Ele não está novinho hoje, mas eu estou. E o melhor daqui é que eles aceitam Prime Gourmet. Então, na pedida de um prato, você recebe outro igual ou menor valor. E é claro que a gente vai economizar também, né? Tem coisa melhor de comer bem, economizando, desconheço. E o que é que tu pediu, amor? É o carro-chefe daqui, que é um salmão com gergelim, arroz japonês, salteado com vegetais, maionese de wasabi, que eu acho que você vai amar, amor. Quem vai ganhar, eu acho que quem vai gostar desse maionese sou eu. E molho teriyaki. Olha que belezura. Não lembra aquele lá de... Tiradentes. Tiradentes. Perfeito. E tu pediu o que, amor? Eu pedi uma massa de pesto com camarão e bacon. Agora vamos... Vamos aproveitar agora? Vamos provar? Vai escanear o código. Isso. Aí, logo depois que você escaneou o código, já entra na parte que você destaca os valores. Aí, o valor economizado não paga o senhor por 58 reais. Perfeito. O valor paga o senhor por 58 reais. Tá. Depois da janta, a gente tentou ir no Nativos Bar, que é um cantinho bem gostosinho, só com foco em drinks. Mas a gente, quando olhou a carta com os valores, a gente achou com um valor muito acima do... Uma grama. É. Algo que num drink seria 22 reais, lá era 32, 35 ou 40 reais. Assim, a gente acha 40 reais no drink é um negócio, assim, absurdo, né? Então... A gente não tá muito assim, né? Disposto a pagar isso, por enquanto. 35 ou 40 reais num drink, a gente acha bem alto. E andando um pouquinho mais pra frente, a gente encontra o Tribus Bar, que é uma galeriazinha gastronômica, que além do pub com drinks, tem hamburgueria, tem a parte de sushi, tem várias comidinhas pra você parar ali e comer. E a gente ficou tomando um drinkzinho. Aí, nós temos aqui, Red Bull com vodka. Uma vodka daqui de pipa mesmo, né? Puxosa. E olha que eu não gosto muito de tomar, é de uma boa de furo, né? Além do mais, a dona lá, ela ainda tem uma banda de rock que fica tocando lá e só toca rock'n'roll lá. Então, era só Waze, Spur Jam. E aí, a gente pediu uma cerveja. Uma capirota. Uma capirota, né? De frutas vermelhas. A capirota foi 22 reais. E a cerveja, 10. É caro, mas né? Turístico, aquele negócio todo. Mas não chegou a ser tão caro quanto o Nativos, né? Não, mas pro Nativos, ele é mais barato. O Nativos, realmente, é mais carinho um pouquinho. Então, vale mais a pena ir pra esse Tribos, se você quer economizar e beber um pouquinho. Terminando por aqui, paramos no ateliê de Rafa Santos. Conversamos lá um bocadinho. Já fizemos a nossa plaquinha do Weabody. Ele é muito, muito gente boa. A gente conversou um bocado lá. A gente tá saindo. Foi amor. Mas se você estiver por aqui, dá uma passada lá. Ele que é responsável por todas essas placas que você vê aqui. Amarelinha. Super criativo. Faz 10 anos que ele tá criando esse trabalho. Então, vale super, super, super pra você levar pra casa uma plaquinha também daqui. E agora a nossa paradinha pra comer. A gente escolheu uma coisa bem mais leve. Porque, né, você já vem comendo e tava muito quente. E aí, a gente escolheu o ceviche. Então, a gente parou aqui no calçar e ceviche iria. Além de ceviche, tem outras coisas também. Mas a gente queria algo mais suave e leve. E aí, eu pedi um ceviche de camarão. E ele pediu o tradicional de peixe branco. Eu tô com vontade de provar. Porque eu adoro o tradicional. O ceviche tradicional. Mas... Parte mais importante. Que aceita pra me comer. Então, você vai pedir um prato. E vai ter o desconto de igual ou menor valor no segundo prato. Então, você já sai economizando pra caramba aí. E aí, amor? Era isso que você queria hoje? Não sabia que era, mas... É fresca, né? Não é muito pesado. É bem gostosinho. Pra quem passou o dia todo dia no sol. A gente fez umas duas caminhadas. Pirandes, a gente passou, acho que uma hora, dirigindo um quadro seco debaixo do sol. E eu tomo banho de praia. Aí, você pega uma comida super refrescante. Show de bola. Show de bola mesmo. E o ambiente aqui em volta é bem legal. A gente acabou de sair de uma galeria aqui super charmosa, super aconchegante. Chamada Galeria Canto da Pipa. Canto com K. Ela fica um pouquinho mais afastada do centro. E tem um monte de restaurante dentro. Pizzaria. Tem uma sanduicheria, né? É, uma sanduicheria de Treveiros. Tem pra vários valores. Vários bolsos lá. Tem do mais arrumadinho pro mediano pro mais barato. Você consegue hambúrguer de, pelo menos, e grande por 20, 27 reais. Muita coisa. Tem uma serviteria que o Patrick foi. Muito gostosa. E tem um bar que eu gostei bastante. Que tava tomando conta de todo o ambiente. Que era um bar de espetinho. Que só tocava rock'n'go. E era uma música muito legal que tava tocando. Tem até uma sinuca lá. Pra galera jogar sinuca. E também tem uns preços convidativos e tal. Como a gente aproveitou pra usar o Prime hoje. Aí a gente foi na serviteria. Próxima vez a gente vai ficar olhando o que a gente gostou bastante desse canto da pipa. E fica uma dica. Muito legal mesmo. Tchau.